Olá, segue mais uma versão aqui das nossas antenas de GPS, tá? Ela é feita para a estação rádio base, né? Isso é para uso predial também, ó. É muito utilizado em equipamentos de sintonismo de dados. Não precisa gerar um clock preciso, né? Para grandes redes de computadores, redes de celulares, né? E antes, ele acompanha. Acompanha aqui o receptor, né? De 30 dB aqui. Conector N para instalação. O suporte que você fixa ali ou na parede, né? Ou no maço aqui. O ideal é ser no maço que você fixa ali no centro do prédio, né? Sem obstrução, tá? É tudo de alumínio aqui. Equipamento. Essa parte metálica aqui é zincado, né? Para aumentar o tempo, né? Parafuso zincado branco. Então, ó. Um ótimo produto aqui, ó. É uma empresa nacional de empregos aqui no Brasil. Produto de alta qualidade, tá? Feito para durar. Aqui é o irmão dele aqui, ó. Mão dando planta de gps. Tem o mesmo princípio, ó. Abraçadeira aqui, grampo. Para você prender no mastro, né? Base de alumínio aqui. Para você fixar aqui. Para durar, né? Conector N. Mas fornecemos outros tipos de conectores também. Ganho de 30 dB. E opera de 2 volts a 5 volts, tá? Sem nenhum problema. Tá? A primeira antena para rádio base desenvolvida aqui no Brasil. Gerando empregos aqui no Brasil. Tá bom, gente? Alguma dúvida aí, hein? Por favor, se inscrever no nosso canal aqui, ó. E perguntar aqui no campo de perguntas aqui. Será um prazer poder ajudar. Tá bom? Se a gente souber, é claro, né? Ninguém é todo mundo da verdade. Tá bom, ó. Gostou aí? Dá um like aí no vídeo aí, no canal aí, tá? E tem sempre novidades aí. Na área de tecnologia, telecomunicações e rádio comunicação. Somos uma empresa de engenharia. Tá bom? Gerando empregos aqui no Brasil. Com produtos nacionais, ó. É isso aí, ó. Tá bom? Até a próxima aí. Valeu. Um abraço a todos aí. Muito obrigado por perder um pouquinho do seu tempo para assistir nossos vídeos aí. Sempre lançamentos na área de tecnologia. Abraço, valeu aí. Boa sorte a todos aí. Espero ter esclarecido aí. Tchau. 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 Tchau.